Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Lone Player e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje a gente vai comprar o nosso passe de batalha Dando barra missões, a gente aqui ó, pode ativar o passe de batalha por 2.500 de cash Então vamos clicar aqui nessa parada, ativar logo, passe ativado E agora, barra missões, aqui, eu consigo ganhar tudo isso aqui que tá aqui galera E aqui, de missão completada, eu já quebrei 2.000 e poucos blocos De 21.000, 25.000 Faltando ainda 23.000 blocos, ó, Guilherme Max E aí meu pasteiro, ó, tá tendo terra aqui, hein, só comprar meu bom Fechou? Oi galera, eu tô de volta e bom, esse vídeo é muito estranho galera Mas o que? Eu ativei o passe de batalha, certo? Então agora eu preciso mineirar bastante Só que, você acha, ah, o Anônio não fez nada desse episódio? Galera, se passou 10 horas, local de pesca Eu consegui até um fragmento E galera, o seguinte, você tá vindo aqui, você dá barra pesca E aqui é o local de pesca Aqui você consegue fragmento, tudo Eu ganhei um fragmento galera, em 10 horas Só pra você ver como que é difícil E até por isso que, bom, agora A frequência de vídeos dá uma calmada aí Até eu conseguir Ficar mais OP e conseguir trazer mais vídeos Mas galera, ó, você vem aqui, você começa a pescar, ó Clica assim, deixa a vara Dá barra pesca E aqui, ó, saca só Peixe pescados Ali já tem 1123 E em cima de peixes, nada Porque é o do momento, entendeu? Ó, agora já eu peguei um peixe, ó Mostra aqui em cima, entendeu? Olha, ó, um peixe De 1124 Total de 10 horas e 5 minutos Aqui parado galera Entendeu? Quase um dia inteiro Metade de um dia quase Ó, e aqui nas lojas de itens Logo, logo eu vou estar comprando isso aqui Moeda de troca Que é 1500 Tá faltando poucos peixes galera Faltando menos Acho que uns 400 Uns 400 e pouco Sei lá, 300 peixes Mas eu tenho que esperar infelizmente galera Mas enquanto isso Deixa eu mostrar outras coisinhas Para vocês galera Como eu já ativei o passe, né Barra missões Aqui não dá pra mostrar Bom, tem que sair aqui do spawn E também esse aqui é o aventureiro, né Que vocês falaram que ele Também libera fragmentos e tal, né Só que cadê os fragmentos? Bom, enquanto ali não tem nada Deixa eu mostrar pra vocês missões Olha só Aqui eu já liberei, né Aí eu preciso estar minerando 25 mil blocos galera E essa paradinha de pesca Junto com os blocos Eu vou estar completando Em off galera Ontem não teve vídeo Eu queria muito que tivesse ontem Mas hoje vai estar saindo um Amanhã também Um e daí sábado e domingo Dois até três vídeos galera Três vídeos no sábado Três vídeos no domingo Ou de certeza galera Que vai ter dois, entendeu Dois no sábado e dois no domingo Fechou? O negócio tá insano agora galera Tá muito mais competitivo, né Porque as coisas demoram muito mais Pra fazer Galera, pescar é chato, hein Mas uma coisa boa aqui, mano A galera compra bastante terra E aqui tá a semente de melancia Galera Um pack quatro mil E não vamos esquecer Do meu spawner de zumbi E galera O negócio é da hora O spawner de zumbi Mas por enquanto Eu não tenho muita coisa Ó, já gerou mil Mil real aqui Eu tenho oito spawner de zumbi Tá bom, né Lá, aquelas coisas Aquele monte Mas já ajuda Ó, pra vocês verem Eu comprei até um booster galera Um booster não Mas é uma poção de haste 2 aqui Que dá trinta minutos De haste 2 Que eu vou estar minerando Durante trinta minutos Galera Nessa parada ali Da vida Até pegar aqui Eu vou minerar agora Galera Vou ver quanto tempo Eu demoro Pra completar esse desafio Tem que quebrar 23 mil blocos Eu acho Muito bacana Nossa Pode crer que Vai demorar uma cota Aqui galera Da hora da haste Que vai dar mais velocidade Pra nós também Eu paguei 2 milhão Nessa poção Galera Se vocês quiserem comprar Vocês dão barra mercado Vamos ver Aí ó Aqui em poções Ó Cadê Atualiza Poção de speed 70 mil Nossa Speed 2 é legal Cadê Aí ó Haste 1 milhão 1 milhão e 900 É o preço Galera Ó Não é esse aqui Não Pá Aqui ó 5 milhões Meu Deus Que facada Nossa Não é Facada 2 milhão e 500 Eu paguei 2 milhão Saí no lucro Eu acho E 30 minutos Eu acho que vai dar Um negócio bom Pra gente Vai dar bastante Bloco Pra gente quebrar E aumentar Pra caramba O nível de mineração Também galera Também duas coisas Galera Enquanto eu vou Minerar aqui Entram aí no servidor Que eu vou Estar pagando Vocês É isso aí galera Vou até arrumar Aqui já meu plot Que é isso Que eu quero fazer Também galera Seguinte Eu vou estar Pagando Vocês aí né Quem vir nos comentários Ou quem entrar no servidor Vem trocar uma ideia Comigo aí Por esse vídeo Firmeza Palavra Chave aqui De quem estiver assistindo Esse vídeo Que quiser estar ajudando Um aluninho É gostoso Firmeza Digite aí nos comentários Gostoso E entra no servidor E fala Aluno gostoso Que eu vou estar pagando Galera 500k Por andar aqui Pronto Firmeza Eu vou dar todos os recursos Também Pra você estar fazendo Aqui A galera estar ajudando Fazer uma mega farm De melancia Firmeza Ó Tem umas terras aqui Já Mas tem teideira No macete né galera Tô cansado aqui de construir Agora tô com dinheiro Já faço várias coisas Aqui E agora Vocês vão me ajudar Aqui a fazer isso aqui Galera Eu vou estar pagando 500k por andar Ó Aqui já dá 2 milhão Ó 1, 2, 2 milh Aqui já dá 1 milhão Aqui já dá 2, 3, 4 milhões Então é isso galera Quem quiser tá aparecendo Nos próximos vídeos E tá ajudando O Aloninho aqui Comenta aí gostoso E vem aqui no servidor Entra aqui também Vem aqui no meu plot A gente faz assim galera Ó Plot H Meu nickname Assim ó Barra Plot H Lone players Vai vir parar aqui na frente Aí Se não a gente toca um papo Aí eu tá pagando 500 mil Pra fazer um andar de melancia Galera Muita gente Faz esses acordos aí Eu acho que é uma boa também Eu fazer esse acordo aí Porque chegou a hora Eu dei ontem um fragmento Pro amigo do clã aqui Eu até esqueci o nome dele Dá uma ajudada no clã também né Eu já não entro nas cal lá Eu dei um fragmento Tá bom Fragmento é raro Fih Isso é louco Porque ó Ontem eu fiquei o dia inteiro Pescando galera Aí eu achei o que? Um fragmento De brincadeira né Mas é da hora a noção disso aqui Porque é muito difícil Galera Não fiquem bravos Porque o vídeo tá curto Mas Querendo ou não Se você tá jogando Você vê que é um trabalho Absurdo Completar as missões Farmar O bagulho é louco galera Tem que jogar mesmo Tira o chapéu pra vocês aí Que de noite jogando servidor Vocês são feras Ó Coletei um andar Pra vocês verem ó Vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui Em um andar coletado Pra vocês verem que eu tô pagando bem galera Por andar feito Ó Barra drops Aí aqui a gente vai ganhar 229 mil E eu vou tá pagando 500k galera Então Se você quiser um trampo fácil Você acertou no vídeo Galera Toda semana sai uma atualização também Se eu não me engano Eu acho que minerando Foi adicionado Pra ganhar fragmento também E por isso que eu quero Completar essa missão aí Quebrar 22 mil blocos Pra ver a chance Que eu tenho de ganhar Um fragmento também Minerando né Vamos abrir agora galera Umas 200 chaves aqui Que eu preciso de cash também galera Antes eu tava bonado de cash Agora eu não tenho quase nada E vendam suas chaves fênix Que eu tô comprando tudo galera Ó 20 de cash 35 Eu ganhei o olho do negócio Nossa que estouro hein galera Isso não dava antes em olho do Do negócio aqui Ghost Dois ghost Dois ghost Não dava Esse fragmento galera Caraca Ganhei vídeo Que estouro hein Vamos abrir tudo isso aqui Viking Ghost Quase dois mil de cash Um atitude que da hora Opa Ah Tudo ghost Eu não ganho Um Cadê Explosive Ah Estouro galera Isso aqui dava pra me vender Por 5 milhão E também um Ajudante aqui Me deu bem no começo Aqui da série Já um livro de explosivo Dele que ele ganhou Mano Tu ganhou um monte de explosivo Dois seguidos Caraca Que vídeo insano galera Dois explosivos seguidos Mais um Três já Pra quem vem de troca Que estouro Nossa galera Aqui vai um pack Vamos ver se com o pack Eu ganho o que aqui O que eu ganhar agora Já vai ser vendido Um livro de ghost Um livro de viking Vou vender tudo Eu vou colocar o preço agora Já Cadê esse que é o que Viking 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 Tudo 100 mil Barra Mercado Vender 100 mil 1, 2, 3 Aqui agora um pro lado Mais um também Aí Perfeito Vamos nessa Vamos ver o que mais tem aqui E aí meus parceiros Ó Vamos ver 4 ganhou mais um fragmento Estouro É nóis Ainda não dá pra ver o que eu ganhei Mas galera Olha só que maravilha 4 fragmentos Ó o cara comprando chave Galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou minerar agora Muito Então entrando no servidor Esse vídeo tá saindo cedo Pra avisar vocês já Que o Aloninho vai jogar O dia inteiro Igual ontem Desculpa ontem Não ter saído o vídeo E hoje um vídeo curto Mas é porque eu tô jogando demais Galera E eu preciso de progresso Então Não é tudo que dá pra gravar Mas é isso galera Lembrando Quem quiser ajudar o Aloninho Entra aí 500k por andar de melancia E bora galera Que até chegar ao pódio Tem muita coisa Bom Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o IP Tá aí embaixo na descrição Junto com a loja Desconto acho que de 20% Comprando no PicPay Vai ser o ano inteiro Jogando o Rank Up Que o Aloninho Vai imitar Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo no coração Um forte abraço E eu fui Tchau